Muito obrigado, parabéns a todos por a iniciativa deste diálogo Que está uma conversa muito encerrada Ele vinha voando pelo chão E eu sozinho pastando a solidão Eu e meu cavalo não formamos paz Ele vive feliz no seu lugar E eu carrego a saudade aonde for De quem anda a brincar com o meu amor Por isso toque a sanfona, sanfone Que eu andei o dia inteiro pra esquecer nesse bailão A moreninha que no meio do suspiro Sem querer me deu um tiro e apertou no coração Trazer a mágoa pra folga não vai me ver Procurando um entrever pra fugir da solidão É beber água depois de tomar um tempo Cor de canela, flor do rincão Os olhos dela tão e não tão A vida não vale a pena sem ter paixão Morre na fé e na garomba desse bailão Ainda não vai me ver, não vai me ver, não vai me ver, não vai me ver Quando o destino nos deu as cartas do jogo Fiz ardei no mês do fogo a verdade e a ilusão Fiquei pifado sem saber qual a jogar Quando tu encostou a espada com o teu par de coração Morena linda, tenho cruzado esse engano E a metade do teu plano, eu li na palma da tua mão Outra metade vou pagar pra ver de perto Porque eu sempre troco o sangue Porque eu sempre troco o sangue pelo jogo da paixão Outra metade vou pagar pra ver de perto Porque eu sempre troco o sangue pelo jogo da paixão Cor de canela, flor do rincão Os olhos dela tão e não tão A vida não vale a pena sem ter paixão Morre na fé e na garota desse bailão Cor de canela, flor do rincão Os olhos dela tão e não tão A vida não vale a pena sem ter paixão Morre na fé e na garota desse bailão 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto